Item de número 5, processo número 48500-004750 de 2010, resultados da audiência pública número 49 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração da sistemática de reembolso do custo de aquisição de combustíveis pela CCC, Conta de Consumo de Combustível. Relator diretor André Peptoni, para este item há dois pedidos de sustentação oral. Solicito que os senhores diretores acompanhem com o arquivo que foi disponibilizado agora em atualizações, versão 6 do documento. Na 28ª reunião pública deste colegiado, que foi o que ocorreu em 4 de agosto, decidiu-se unanimemente por instaurar a audiência pública a fim de colher subsídios para simplificar a sistemática de reembolso do custo de aquisição de combustível da Conta CCC. Em decorrência da decisão, então, foi publicado o aviso de audiência pública número 49 de 2015. E na audiência pública foram recebidas contribuições dos seguintes participantes da Amazonas Distribuidora, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, a KV Consultoria, a Petrobras Distribuidora e as Centrais Elétricas do Pará Celpa. Após o período de contribuição, a Superinferência de Regulação do Serviço de Geração, por meio da nota técnica número 94, de 28 de agosto, analisou e, após ajuste, se recomendou aprovar a norma. A Procuradoria Federal da ANEL, por intermédio do parecer 564, de 31 de agosto, opinou pela legalidade da norma e conheceu da minuta de resolução e a chancelou ao relatório. Serão duas sustentações orais. A primeira sustentação será feita pelo Sr. Olício Máximo Dias, representante da Petrobras. Foram concedidos 5 minutos. Bom dia a todos, senhores diretores, bom dia aos presentes. Primeiro, a Petrobras queria felicitar a iniciativa da ANEL de propor essa alteração na sistemática de reembolso da CCC para os combustíveis, tanto gás quanto óleo, porque isso vai proporcionar equacionamento do atual descasamento entre o fluxo de reembolso dos combustíveis e a liquidação das faturas desses combustíveis pelos supridores. Então, a Petrobras queria felicitar. Na contribuição que a gente fez na P49, a gente propôs algumas alterações de fluxos e prazos e fez duas observações com relação ao valor do reembolso preliminar proposto e uma última consideração sobre a questão do limite do ACR médio, que a legislação impõe para esse reembolso. Então, o objetivo da alteração proposta é eliminar esse descasamento entre o fluxo de pagamentos da CCC e a data de liquidação das faturas dos combustíveis utilizados na geração pelas distribuidoras da Eletrobras. Isso inclui o óleo e gás, eu vou falar aqui a parte do gás, a BR, em seguida vai comentar sobre o óleo. Então, as nossas propostas na P49, com essa aqui é do... Colocaram errado aqui. Colocaram a da BR aqui, não é a minha, a minha é de gás. Desculpa aí. É porque elas são bem parecidas, só tem as diferenças com relação ao... Porque o contrato de gás tem especificidades que o contrato de óleo não tem. Bom, aí continua mesmo, viu? Não é da BR, não. Tá achando a da BR. Agora sim. Obrigado, viu? O tempo já retornou, diretor. Obrigado. Então, voltando à proposta da Petrobras com relação ao gás natural, na P49, as contribuições que a gente enviou. Basicamente, contribui com algumas alterações nos fluxos e prazos, que constam na nota técnica 7.4. O valor do reembolso preliminar, que a gente considera que seja o adequado para a situação, e uma observação final sobre a questão da diferença entre o reembolso da CCC e o ACR Média. Bom, com relação aos fluxos e prazos, esse fluxo de cima é o que foi apresentado na nota técnica 0.7.4, em que a gente fez algumas contribuições, e a primeira e mais primordial e fundamental é, se a gente foi, que aqui seria um, dois, três, quatro, cinco etapas, e a gente foi fazer as alterações em que o limite do reembolso preliminar tem que ser divulgado pela Amazonas Energia para o gestor da Petrobras, como primeiro ponto, já que, se o pagamento do reembolso preliminar, como o próprio Gamo diz, é um reembolso preliminar, não é o pagamento após, efetivamente, o consumo e a geração de energia. Se o pagamento for feito após o SCD, só o recebimento de dados, esse descasamento continuará. Então, a gente propôs que, nesse artigo 2º da minuta de resolução, não contenha esse, tem alguma alteração em que o reembolso preliminar seja feito antes, não após o consumo efetivamente registrado no sistema. Porque aí perderia o sentido de ter um reembolso preliminar, e aí o descasamento vai continuar, e como objetivo primordial da alteração proposta é evitar o descasamento, se o reembolso não for antes do recebimento dos dados do SCD, esse descasamento certamente continuará. Então, a gente considerou aqui o primeiro item, aqui o nosso fluxo que a gente apresentou. Primeiro item, a Amazonas Energia, no caso do gás, informa a Eletrobras baseado na sua solicitação de gás. Qual é o limite do reembolso preliminar, em que a gente considera que esse limite tem que ser, conforme o contrato de gás, a decona realidade do fluxo do contrato de gás, é o take-or-pay e o ship-or-pay mensal, ou o consumo previsto que for maior, até o sétimo dia útil do mês em questão, baseado no contrato de gás. No item 2, aí sim, o reembolso preliminar baseado nessa indicação do limite preliminar, no dia 15 do mês, que é o dia que vence a fatura de gás do contrato de gás. No terceiro passo, o recebimento, sim, dos dados via SCD, então o primeiro reembolso, depois a pura, até o sétimo dia do mês seguinte, aí sim, faz a apuração desses dados e todo o processamento e os tributos devidos quando dá emissão da nota fiscal, e aí essa apuração pode ser feita entre o sétimo dia útil até o dia 15 do mês seguinte, e aí sim, no final, o acerto de contas, onde aqui é feito o pagamento do reembolso do mês sequente, que é fechando o ciclo, o pagamento dos tributos e eventuais diferenças que possam ocorrer com relação ao que foi pago preliminarmente e o que foi consumido. Então, esse é o fluxo que nós propusemos na APA 49 em substituição ao fluxo original da nota. Com relação ao valor do reembolso preliminar, como eu já havia falado, no caso específico do gás, como existe no contrato um compromisso mínimo de pagamento de take-or-pay e ship-or-pay, então, caso o valor indicado do consumo pela própria distribuidora que vai usar o gás, se for o take-or-pay, no limite, o valor preliminar deve ser esse, se o consumo indicado for maior do que esse valor, então o reembolso preliminar tem que ser no valor do consumo. Então, esse é o valor que a gente entende que deva ser o do reembolso preliminar. E, para finalizar, como a legislação impõe que o reembolso da CCC para combustível para custo de geração seja somente aquele custo acima do valor do ACR médio, devendo o valor até o ACR médio ser arcado pela distribuidora. E como temos observado desde o início do contrato de gás, em dezembro de 2010, que a Amazonas Energia não tem tido fluxo de capacidade financeira para honrar com a sua parte, e isso vem causando atrasos, encargos que certamente a distribuidora não tem como suportar, a gente propõe ou coloca em discussão, talvez não nesse fórum ou provavelmente em outro, que a Amazonas Energia tenha alguma recomposição tarifária, algum tipo de solução em que ela possa ter a capacidade financeira para honrar com os seus pagamentos, que é o valor que o reembolso da CCC não cobre, que é o valor até o ACR médio. E a gente no final pede que a ANEEL, até a gente que está aqui para colaborar, junto com a Eletrobras, estimulações junto ao gestor e a própria Amazonas Energia, para evitar esse ensino de implementos, especialmente nessa parcela que é até o ACR médio, que a gente vem observando que a Amazonas Energia não possui capacidade de suportar. É isso, agradeço, bom dia a todos. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Carlos Alberto Chaves Ferro, representante da Petrobras Distribuidora. Bom dia a todos, bom dia diretores, bom dia senhoras e senhoras. Nossa proposta a essa audiência pública é muito similar à da Petrobras, adequando as necessidades do fornecimento de óleo diesel e óleo combustível. Nós realmente verificamos esse descasamento entre os reembolsos da conta CCC aos fornecedores de combustível. A Petrobras Distribuidora, além de ser fornecedora para as distribuidoras de energia elétrica dos sistemas isolados, também é fornecedora para alguns produtores independentes de energia e geradores. E em todas as situações a gente vivencia esse descompasso entre o fornecimento do combustível e os prazos de liquidação das faturas de fornecimento de combustível e as datas de reembolso da conta CCC. Bom, nossa apresentação aqui é muito semelhante à da Petrobras, não vou ser repetitivo no que já foi falado pelo nosso colega da Petrobras. Nosso objetivo aqui é adequar os fluxos e prazos do fornecimento de óleo diesel e óleo combustível aos prazos de reembolso da parcela da CCC. Temos uma proposta também em relação ao valor do reembolso preliminar, que difere do caso da Petrobras, que diz respeito ao contrato de fornecimento de gás natural. E também gostaríamos de ressaltar as diferenças que vão permanecer entre o custo efetivo de aquisição do combustível pelas distribuidoras e o desembolso da CCC. Além do aspecto do ACR, esse custo envolve custos logísticos que superam os valores, inclusive, delimitados pela resolução 427 e que, efetivamente, deveriam ser cobertos, se não pela CCC, pela própria distribuidora de energia elétrica. Esse é o fluxo que nós estamos sugerindo para o caso do óleo combustível e do óleo diesel. Os limites, na etapa 1 nós teremos os limites de reembolso preliminar, que seriam informados pela distribuidora, ao agente gestor do fundo, até o dia 5 do mês de referência do fornecimento. Em uma segunda etapa, haveria esse adiantamento do reembolso, esse pagamento preliminar, que nós estamos sugerindo aqui que seja até o dia 15 do mês em referência. Aqui tem uma diferença em relação ao que foi proposto pela Petrobras. Não estamos considerando aqui essa transferência de recursos só após a disponibilização dos dados via SCD, porque, na verdade, o que é importante é que esses dados, posteriormente, sejam processados. Então, como se trata de uma antecipação preliminar, não faz sentido condicionar essa antecipação ao envio dos dados do SCD, uma vez que eles são necessários para que seja feito o processamento e depois se apurar a quantidade definitiva do valor do reembolso. Então, estamos propondo que até o dia 10 do mês subsequente, seja autorizado, pelo beneficiário do repasse, ou seja, a distribuidora de combustível, os valores complementares, depois, então, da apurada, os valores devidos, conforme os dados informados através do SCD, e esse ajuste final seja feito até o dia 15 do mês subsequente, regularizando integralmente os valores a serem pagos ao fornecedor do combustível. Esse valor do desembolso preliminar, ele pode ser definido em função dos valores historicamente desembolsados, isso aí pode ser trabalhado com uma média, por exemplo, dos últimos três meses, ou uma média móvel dos últimos três meses, isso aí, acredito que o órgão regulador vai poder definir qual é a melhor forma de calcular ou definir esse desembolso preliminar. E, finalmente, nós temos a mesma situação que a Petrobras tem, com relação à insuficiência de capacidade financeira das distribuidoras de arcar com a parcela que lhe cabe, que é a do ACR médio, e outros custos que não estão sendo hoje cobertos, como o custo de estoque, perdas na movimentação, nas entregas e na armazenagem, nas transferências dos combustíveis, consumos específicos superiores aos estabelecidos na resolução, mas que, de ordem prática, significam incapacidade da distribuidora em arcar com o custo de aquisição do combustível, face à não cobertura integral desses custos que ela tem. Era isso que a Petrobras Distribuidora gostaria de trazer de contribuição. Agradeço a oportunidade de poder colaborar. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 564-2015, opinando pela legalidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, então, da análise da proposta de alteração normativa para simplificar a sistemática de reembolso do custo de aquisição de combustível, a CCC. E a minuta de resolução normativa foi elaborada com a finalidade de viabilizar o reembolso preliminar pelo fundo CCC, mediante pagamento direto à supridora de combustíveis dos valores devidos pelas distribuidoras de energia elétrica, desde que esses estejam abaixo do limite operacional a ser definido pela gestora do fundo CCC. A observância ao limite operacional se justifica como forma de evitar que o fundo financiasse a compra de combustível e fosse onerado com o carregamento financeiro. E a nota técnica da Superintendência de Regulação da Geração, de número 94, destacou que as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, subsidiárias da Eletrobras, propuseram definir prazos específicos para cada uma das etapas do processamento dos dados para o reembolso da CCC, o que foi parcialmente acatado pela área técnica da ANEL na medida do considerado execuível pelo fundo CCC. A Superintendência registrou que as distribuidoras subsidiárias da Eletrobras também propuseram que o reembolso preliminar se limitasse à média das solicitações de reembolso de combustível dos últimos três meses. Verifica-se que a SRG, acertadamente, não incorporou a contribuição na minuta de norma submetida à diretoria colegiada, haja vista que implicaria reembolso preliminar sempre superior ao que seria definitivamente reembolsado após a aplicação dos critérios de eficiência, o que caracteriza financiamento da distribuidora pelo fundo CCC, desvirtuando a natureza do fundo. Para evitar que o reembolso preliminar implique financiamento das distribuidoras, a Superintendência de Regulação de Geração introduziu na minuta de norma dispositivo que fixa o limite para o reembolso preliminar em 75% da média dos valores reembolsados nos últimos três meses, incluindo aí tributos incidentes já aplicados aos critérios de eficiência. A Superintendência incluiu ainda regra que possibilita alterar esse percentual sempre que a ocorrência de evento extraordinário altere significativamente os valores a serem reembolsados, como é o caso da interligação de sistemas isolados. Julga-se igualmente correta a incorporação de contribuições que imprimem mais transparência às decisões quanto ao reembolso mensal das eventuais glosas e dos cálculos realizados, mediante a determinação de que o fundo CCC encaminha aos agentes beneficiários dos reembolsos da CCC, a memória de cálculo e o detalhamento das eventuais glosas realizadas. Considera-se que, assim, será fácil contestar os procedimentos utilizados pelo gestor do fundo CCC, o que colabora para melhorar a qualidade do trabalho realizado. Se, por um lado, várias contribuições foram aceitas, por outro, diversas foram rejeitadas pela SRG porque não relacionadas à temática submetida à audiência pública ou porque são improcedentes. Exemplo deste caso é a proposta apresentada pelas distribuidoras subsidiárias da Eletrobras de que, na hipótese de atraso no repasse do reembolso preliminar, não sejam responsabilizadas por eventuais problemas no suprimento de energia. O fornecimento de energia elétrica ao mercado consumidor integra obrigação das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia. Portanto, cabe à distribuidora viabilizar tal fornecimento mediante aquisição de energia elétrica ou insumos necessários à sua produção. Assim, destaca-se que o reembolso preliminar é apenas forma de minimizar os impactos financeiros decorrente do prazo necessário para processar os dados pelo fundo CCC. Não se pretende, nessa instrução, portanto, eliminá-los integralmente. Sua utilização não é sequer obrigatória por parte das distribuidoras, que devem permanecer integralmente responsáveis pelas obrigações assumidas nos respectivos contratos de concessão. Observa-se, senhores diretores, que a Petrobras e a BR propuseram que o reembolso preliminar fosse realizado antecipadamente, no próprio mês de referência, por entender que, devido à inadimplência das distribuidoras, o fornecimento de combustível estaria condicionado a pagamento antecipado. A unidade organizacional da ANEL registrou na nota técnica que os contratos de compra e venda de combustíveis previu o pagamento da fatura em até 30 dias após o mês de referência. Então, nessa instrução, nós estamos viabilizando um mecanismo para, podemos chamar assim, trazer segurança e facilitar esse pagamento, mas jamais se almeja alterar os dispositivos contratuais. Os dispositivos contratuais serão realizados aqui e cumpridos na sua íntegra. Então, nós não vamos mudar prazo. Se quiserem, que mudem os contratos. A norma não está mudando o contrato. Julga-se que, segundo também registrado pela unidade organizacional, não é possível adiantar recursos do fundo CCC, uma vez que se trata de mecanismo de reembolso, e esse mecanismo foi estabelecido pela lei, não é regulamentação da ANEL, o reembolso é uma figura criada pela lei. Então, é o reembolso de recursos utilizados no pagamento de combustíveis já consumidos. A superintendência considerou que, tanto em decorrência da inclusão do resto a pagar no orçamento da CDE, como registrado na nota técnica 33, de 26 de fevereiro de 2015, quanto pela repactuação de dívidas entre a Petrobras e as distribuidores e pela simplificação dos procedimentos, o fluxo de pagamento seria normalizado e não ocorreriam novos empendimentos. Registra, senhores diretores, que a Procuradoria também fez análise e opinou pela legalidade da norma proposta. E do parecer 564 da Procuradoria da ANEL, extrai alguns excertos que vale a pena a leitura. Então, menciona à Procuradoria que o artigo 3º da Resolução 427 prevê que o reembolso esteja condicionado à produção ou à importação da energia ao consumo de combustível efetivamente registrado no sistema de coleta de dados operacionais. Portanto, entende a Procuradoria que há dois pontos fundamentais que viabilizam a aceitação deste assim deminado reembolso preliminar. Ou seja, a necessidade prévia de comprovação do fornecimento do combustível e a necessidade prévia de comprovação do registro da produção de energia elétrica e do consumo de combustível no sistema de SCD. E a limitação do reembolso no valor de 75% da média dos valores reembolsados nos últimos três meses, incluindo aí os impostos incidentes. Estes dois itens garantem que o combustível será fornecido e consumido e a energia produzida, além de limitar o valor do reembolso a 75% da média dos valores reembolsados nos últimos três meses, incluindo os tributos incidentes. O que assegura que o Fundo CCC não arcará com qualquer custo financeiro e apenas reembolsará, como afirma a lei, a sua transação. Passa-se então a expor o fluxo do reembolso preliminar proposto pela área após a contribuição recebida em audiência pública e a reunião com representantes do Fundo CCC. Em resumo, o Fundo CCC divulgará o limite de reembolso preliminar até o último dia do mês de referência. Com base no valor divulgado, as distribuidoras poderão, até o décimo dia do mês subsequente, ou seja, o M mais 1, solicitar o reembolso preliminar e, caso haja interesse, indicar a conta corrente do supridor de combustíveis na qual deverá ser depositado o reembolso. Ou seja, então a conta CCC, mediante essa opção da distribuidora, poderá fazer já o reembolso direto na conta do supridor de energia, não passando o recurso pela distribuidora. Isso sempre no mês após o de referência, caracterizando-se assim o reembolso. E após receber os dados de geração, o consumo de combustível e as informações financeiras, o que ocorre até o décimo quinto dia subsequente, ou seja, já estamos no mês seguinte ao mês de referência, o M mais 1, o Fundo CCC poderá realizar o desembolso preliminar, observando, então, o limite estabelecido. E lembrando que o limite estabelecido é 75% da média dos valores reembolsados, mas impostos sempre considerando na média os últimos três meses. E como visto, senhores diretores, o reembolso preliminar poderá, inclusive, ser realizado mediante depósito direto na conta corrente do supridor de combustíveis, indicado sempre pela distribuidora que fez o contrato. Nota-se que o depósito do reembolso preliminar será realizado no dia de vencimento da respectiva fatura de combustível. E é o que eu mencionei, isso está no contrato. Normalmente, é o trigésimo dia do mês subsequente ao mês de referência. A antecipação desse recurso, ele viola os dispositivos contratuais e não é a pretensão da ANEL reestabelecer as obrigações pactuadas no contrato, que serão integralmente observadas. Não tinha como ser diferente. Após o recebimento pelo Fundo CCC das demais informações necessárias ao cálculo, então, do reembolso final ou definitivo, os dados deverão ser processados para aplicar os critérios de eficiência e os demais limites estabelecidos na Resolução Normativa 427. As eventuais glosas e os resultados deverão, então, ser divulgados às distribuidoras até o último dia útil do mês subsequente ao mês de referência. E o Fundo CCC terá até o décimo dia do segundo mês subsequente ao de referência para divulgar os ajustes decorrentes do reembolso preliminar e o reembolso da diferença será feito, então, até o décimo quinto dia do segundo mês do subsequente ao de referência. Ou seja, passado o mês de referência, seria até o quadragésimo quinto dia. Note-se que foram também fixados seis meses para que as distribuidoras apresentem novos dados de geração e consumo de combustíveis e solicitem eventuais pedidos de processamento de dados, desde que sejam apresentadas justificativas para tanto. Destaca-se que os custos relativos às informações apresentadas fora do prazo fixado para o processamento não serão objeto de reembolso, haja vista a perda do direito devido ao exercício intempestivo. Considera-se que o reembolso do fundo, mas a relação distribuidora-supridor da qual pactou o contrato é devida. Considera-se que seis meses é mais que razoável para copilar as informações e que a regra, mais que penalizar as distribuidoras, estimula a melhoria da eficiência operacional das concessionárias. Registra-se que, em todo caso, foi expressamente garantido pela norma proposta aos agentes beneficiários da CCC o direito ao contraditório e à ampla defesa com recursos a elas inerentes. Assim, por considerar que a proposta encaminhada pela SRG com os ajustes realizados no âmbito da audiência pública que realizamos, esse material se encontra compatível com a legislação vigente, simplifica, agiliza e torna mais transparentes os procedimentos de reembolso pelo fundo CCC. Julga-se que é um grande aprimoramento que estamos fazendo nessas regras. Julga-se, então, que a minuta de resolução normativa está apta à aprovação pela diretoria colegiada. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.4750.2010, dígito 26, voto pela emissão de resolução normativa, como minuta anexa, que altera a resolução 427 de fevereiro de 2011 para simplificar a sistemática de reembolso do custo de aquisição dos combustíveis pela CCC. É o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que vale a pena reforçar, como já relatado, alguns conceitos. O primeiro é o conceito de reembolso, que foi bem salientado pelo diretor relator, que, de fato, o que nós estamos aqui tratando é de melhorar, de racionalizar o fluxo e evitar um problema que, naqueles casos, como é a Amazonas, a energia, que tem um volume muito grande de compra de combustível, evidentemente, ela não tem capital de giro suficiente para pagar todo esse volume, depois ser ressarcido. Então, está simplificando o processo, permitindo que haja o pagamento direto ao fornecedor, observando aqui os procedimentos que já foram explicados. Isso, eu acho que está na direção, como foi dito, de racionalizar, simplificar o processo e não fere a essência do comando, que é de reembolsar um gasto já realizado. Então, não há o que falar em adiantamento. Tem que ser comprovado o consumo do combustível e a própria geração de energia elétrica. Importa ressaltar que aqui trata-se de um fundo setorial, portanto, um fundo que é abastecido com recurso público, da tarifa cobrada de todos os consumidores do Brasil. Então, essa gestão do fundo e o uso desse recurso, ele tem que ser feito com esse zelo, com esse cuidado que está sendo aqui encaminhado. E o outro que foi também objeto de sustentação oral, a parte que não é coberta pelo fundo CCC, pela conta de consumo de combustível, fundo CDE, essa parte não coberta é de responsabilidade da concessionária. Importa também reforçar que esse item está, sim, na tarifa. Quer dizer, isso faz parte da parcela A, ele faz parte da tarifa. Agora, se a geração de caixa da distribuidora como um todo, ela não está, enfim, priorizando, não é suficiente para honrar todos os compromissos, é uma questão de gestão da distribuidora. Não cabe que a ANEL, todas as vezes que tem necessidade de recurso, aumentar a tarifa para dar cobertura a isso. Tem um processo tarifário que é regulamentado, disciplinado exaustivamente e vale para todos os concessionários. Não importa se ela é estatal ou se ela é privada. Então, essa eficiência na gestão e a melhor gestão do fluxo de caixa, compete à distribuidora fazer. Não é pertinente imaginar que a ANEL vai sempre aumentar a tarifa para ela ter recurso suficiente para honrar o seu compromisso em dia. Ela tem que gerir, captando recurso, racionalizando os seus gastos. Isso aí é uma questão que compete à distribuidora. É legítimo que o fornecedor importante, como a Petrobras, preiteie essa regularidade no fluxo. E, aliás, o que estamos fazendo aqui, como foi dito, é uma melhoria no fluxo, uma racionalização, porque também não é correto, não é de se esperar que um fornecedor não receba daquilo que está sendo fornecido. Então, essa sistemática inadimplência dos compradores de combustível tem que cessar. E tem o fundo CDE exatamente para isso. Então, tem recurso naquilo que é competência do fundo bancar. E eu acho que com essa simplificação do fluxo nós vamos alcançar esse objetivo. E, como disse o diretor André, é evidente que o que está acontecendo nessa relação contratual não é diferente de qualquer outro contrato. É normal que se forneça e dá um prazo para fazer o pagamento. O que não é normal, de novo, é que haja uma inadimplência sistemática no pagamento. Então, isso tem que ser, de fato, resolvido. Eu acho que aqui é um passo muito importante nessa direção. Esperamos nós que essa regularidade no pagamento seja retomada. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutora decidiu pela missão de resolução normativa que altera a resolução normativa 427, 22 de fevereiro de 2011, para simplificar a sistemática de reembolso dos custos de aquisição de combustível pela conta de consumo de combustível, CCC. Próximo item. Próximo place.